E aí, eu sou pontual Vem comigo Não se apaixonar Porque eu sou gostoso, na moral Eu sou delicioso, na moral Porque eu sou gostoso, na moral Eu sou delicioso, na moral Porque eu sou gostoso, na moral Eu sou delicioso, na moral Porque eu sou gostoso, na moral Porque eu sou do povo na moral 779986, 1517 ou 7398126, 0078 DJ Produções Fale não, toca o som que você vai gostar Sinta a pressão, se pontuar o que você vai ganhar Solta a batida, relaxa, tu fica querendo dançar sem parar E venha comigo que não tem perigo, cuidado pra não se apaixonar Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Porque eu sou gostoso na moral Porque eu sou do povo na moral Porque eu sou gostoso na moral Porque eu sou do povo na moral Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Porque eu sou do povo na moral Porque eu sou gostoso na moral Porque eu sou do povo na moral Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Porque eu sou gostoso na moral Eu sou delicioso na moral Eu sou da moral E aí Eu sou do povo na moral Eu sou do povo na moral Na moral Na moral As meninas chegam e o baile começa Vai rolar redim na laje Já chamei a noite A Tati liguei para a Gabriela Vai trazer uma cimerela E um chio freezer de cerveja Coloquei xandão na mesa A nave já tá na porta E o paredão puti pra toco As meninas chegam e o baile começa Viva, gola, reggae, não Já chamei a noite A Tati liguei para a Gabriela Vai trazer uma cimerela E um chio freezer de cerveja Coloquei xandão na mesa A nave já tá na porta E o paredão puti pra toco As meninas chegam e o baile começa Viva, 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 viva As meninas chegam e o baile começa Aumenta esse grado aí menino Só que é diferente Eu sou pontual Aumenta esse grado aí menino Não tinha porquê assim Vai de manhã na debaladinha Pra mim assim Você tá boa demais A macharada correndo atrás Você tá boa demais A macharada correndo atrás Ô Maria que ignorância é essa aí Ignorância mundial E tá coisa que é fatal Ignorância mundial Na temedeira Na gojadeira Ignorância mundial E tá coisa que é fatal Ignorância mundial Eu sou pontual Ai Maria você tá soltinha Porque é assim Vai manhã na debaladinha Pra mim assim Você tá boa demais Você tá boa demais A macharada correndo atrás Você tá boa demais A macharada correndo atrás Ô Maria que ignorância é essa aí Ignorância mundial E tá coisa que é fatal Ignorância mundial Na temedeira Na gojadeira Ignorância mundial E tá coisa que é fatal Ignorância mundial Que ignorância é essa menina Pontualidade máxima 779986 1517 Ou 7398126 0078 BJ Produções Eu não volto atrás Já não te quero mais Porque fui incapaz De ser fiel a mim Atuando foi sempre atriz Me conseguiu me lender Na moral e na pesta suave Você foi infantil e covarde Você respeita-me na maldade Se coração na verdade Mulher bandida selvagem Foi para a caça da carne Não se condenou com amor E na zoar se aventurou O infeliz acabou Passa um jornal No jornal Em jornal nacional Você beijando Outro cara em Salvador No carnaval Faço no jornal Melhor não nacional Você beijando ou trocar em Salvador No carnaval Faço no jornal Melhor não nacional Você beijando ou trocar em Salvador No carnaval Faço no jornal Melhor não nacional Você beijando ou trocar em Salvador No carnaval E aí? Eu não volto atrás, já não te quero mais Porque fui capaz de ser fiel a mim Atuando foi sempre a atriz que conseguiu me iludir Na moral e na festa suave Se foi, foi, se foi, covarde Se respeita a mim na maldade Sem coração na verdade Mulher, bandida, selvagem Foi para a caça da carne Não se contentou com o amor E dançoa, se aventurou O infeliz acabou Passa no jornal, no Jornal Nacional Você beijando outro cara e salvador no carnaval Passa no jornal, no Jornal Nacional Você beijando outro cara e salvador no carnaval Passa no jornal Não acreditei naquilo que eu vi Passa no jornal Você beijando Passa no jornal, no Jornal Nacional Você beijando outro cara e salvador no carnaval Passa no jornal, no Jornal Nacional Você beijando outro cara e salvador no carnaval Passa no jornal, no Jornal Nacional Eu sou pontual Passa no jornal, no Jornal Nacional Eu vou te dar real Já peguei o isso e o Red Bull também No meu bolso só andou com as notas de CM De Ferrari ou de Jaguar a gente vai sair Vem novinha, você vai descer depois subir Henrique Sonsedios, muito cor Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Senta no colo do pai, temecendo a cintura Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Senta no colo do pai, temecendo a cintura Desce, 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 desce com a mão no joelho Senta no colo do pai, temecendo a cintura Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Sentando no colo do parque, temecendo a cintura Eu já peguei o whisky e o Red Bull também No meu bolso só ando com as notas de 100 De Ferrari, de Jaguar a gente vai sair Vem novinha, você vai descer e depois subir Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Sentando no colo do parque, temecendo a cintura Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Sentando no colo do parque, temecendo a cintura Desce, 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 desce com a mão no joelho Sobe, 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 sobe Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca 77-99-186-1517 Ou 73-981-26-0078 BJ Produções E eu sou o Kila Vai que cola, mãe Já pensou em você? Henrique Sonsedense, curta o cor Menina, o jeitinho que cê tá no salsinha Espanhando por a melanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou longe de dois Vai que cola da gente amarra O teu corpo no meu, nada de ouvidos Por um desejo, mas toda a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente perder No meu cu sem saída, eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Oh, menina De tudo que cê tá no salsinha Espanhando por a melanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou nós dois Vai que cola da gente amarra O teu corpo no meu, nada de ouvidos Por um desejo, mas toda a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente perder No meu cu sem saída, eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola Vai que cola da gente se amarra O teu corpo no meu, nada de ouvidos Por um desejo, mas toda a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder No meu cu sem saída, eu sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Vai que cola, vai que cola Vai que cola da gente se amarrar O teu corpo no meu nada de ouvidos Por um desejo matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Um perco sem saída, sei lá, pode ser pra valer Vai que cola da gente se amarrar Eu pego em cima, joga embaixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada demais O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga embaixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada demais O negócio é ousadia E eu sou Mutual 7398126 0078 DJ Produções O movimento é fácil É a nova sensação Ele lançou, já aprovou É a nova moda do verão Dão o que lanço E o swing já pegou É pra fazer É tão fácil Se ligar no movimento Eu pego em cima, joga embaixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada demais O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga embaixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada demais Eu pego em cima, joga embaixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada demais O negócio é ousadia Eu pego em cima, joga embaixo No canto da sala, em cima da pia Com beijo gostoso, pegada demais O negócio é gozadinha E eu sou Mutual Na hora certa Tô na atualidade máxima O movimento é fácil É a nova sensação E na sua já aprovou É a nova moto do verão O dano que eu lanço Isso nem que já pegou Pra fazer é tão facinho Se ligar no movimento Eu pego em cima e jogo embaixo No canto da sala e em cima da pia Beijo gostoso, pegada demais O negócio é gozadinha Eu pego em cima e jogo embaixo No canto da sala e em cima da pia Agora é grafia, todo mundo já sabe Eu pego em cima e jogo embaixo No canto da sala e em cima da pia Beijo gostoso, pegada demais O negócio é gozadinha Eu pego em cima e embaixo Em cima da pia Um beijo gostoso O negócio é ousadia Pegue em cima e joga embaixo No campo da sala e em cima da pia Um beijo gostoso, pegada demais O negócio é ousadia Pegue em cima e joga embaixo No campo da sala e em cima da pia Com um beijo gostoso, pegada demais O negócio é ousadia O da rua diverte Tem que ser na hora certa Eu sou pontual Nasci no Sergipe Mas fui criado na Bahia Aqui fala o Oxente O moço, meu véio, minha véia Pai e minha manhinha Mas numa viagem de férias lá no sul Conheci uma moria E falava bate Agora estamos juntos Eu sou todo dia E na hora do amor Como é que você quer, minha gauchinha? Eu gosto que tu bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Com carinho pra não machucar, viu? Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate E bate, bate aí Bate, 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 bate Nasci no Sergipe, mais que o criado na Bahia Aqui fala o enchente, no nosso meu velhinho, minha velha, pai e minha manhinha Mas numa viagem de férias eu não sou conhecida no dia E palavra bate, agora estamos juntos, eu sou todo dia E na hora do amor eu pergunto pra ela, como é que cê quer minha gauchinha? Eu gosto que tu bate Bate, 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 bate 7, 7, 9, 9, 1, 8, 6, 15, 17, ou 7, 3, 9, 8, 1, 26, 00, 7, 8, 0, 7, 8, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 8, 0, 7, 0, 8, 0, 7, 0, 7, DJ Produções DJ Produções Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse, molequinha, que teu bumbum balança Que faz tum, tum, tum e a menina dança Que faz tum, tum, tum e a lorinha dança Que faz tum, tum, tum e a lorinha dança Henrique Sonserviço, que grave é esse, mãe? Eu sou pontual É o novo clima da comunidade, dessa vovó e também as crianças É o novo clima da comunidade, dessa vovó e também as crianças Também as crianças Que faz tum, tum, tum e a lorinha dança Que faz tum, tum, tum e a lorinha dança Que faz tum, tum, tum e a morena dança Que faz tum, tum, tum e a lorinha dança E vai dun, 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 dun E faz dum-tum-tum E a morena dança E faz dum-tum-tum Pelo novo clima na comunidade Dança a vovó e também as crianças Pelo novo clima na comunidade Dança a vovó e também as crianças Também as crianças Também as crianças E faz dum-tum-tum E a lourinha dança E faz dum-tum-tum E a morena dança E faz dum-tum-tum E a morena dança Coloca esse bumbum pra ficar, mãe Coloca o bumbum, coloca o bumbum Olha, você é quem chegou, mas ele parou Quando ela passou essa sensação Nunca pega filhos, plebais, animam Quando dança, abri a mão no chão Ao deixe em mim, simão Olha, que brilha, que vacina, não é mole, não Olha, quem domina essa menina É top de linha, pura sedução Mas no balanço que ela deu É o que todo mundo parou O seu bumbum girou Na dança a sedução quando faz bumbum girou Na dança a sedução quando faz bumbum girou Olha, veja quem chegou, ele parou Quando ela passou, é a sensação Nunca pega fio dos plebões, sai no irmão Quando dança, abre a mão no chão Um beijinho em cima Olha que brilho, é jeito que vacina, não é bonhão Olha quem domina essa menina Tá bem de linha, pura sedução Mas no balanço que ela deu, que todo mundo parou O seu bum 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 giro, bum 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 giro Na dança, abre a sedução, quando faz bum 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 giro Um bum bum giro, bum 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 giro Na dança, abre a sedução O seu bum 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 giro Bum bum giro, bum bum giro, bum bum giro Na dança da sedução E o seu bum 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 girou Na dança da sedução Faz bum 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 girou Na dança da sedução Faz bum 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 girou E o seu bumbum girou E aí? Eu sou pontual Aquela vida de Dom Juan, já foi Hoje estou feliz, voltei com meu amor Sinto que eu amo ela e ela me ama também, eu sinto Não preciso de nada, meus materiais, meu dinheiro não paga Oi, ela me amou para a farra, vou ficar em casa com a minha amada Minha casa é de luxo, o que eu quero aqui tem, eu sei Oi, a batalha é muito pra conquistar aquilo que sempre sonhei Não quero ser aquele Dom Juan, me vejo a sua noite e achar que sou rei Agora minha balada é curtir sem medidas com quem me quer bem Eu sou feliz e pão, arrocha, beripão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás e não volto já mais pão, pão, pão Eu sou feliz e pão, arrocha, beripão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás e não volto já mais pão, pão, pão Siga o meu exemplo Oi, estou feliz, voltei com o meu amor Sinto que eu amo ela e ela me ama, também eu sinto Não preciso de nada, bem materiais, meu dinheiro paga Oi, eu vou para a parra, vou ficar em casa com a minha mata Minha casa é de luxo, tudo que eu quero aqui bem eu sei Oi, eu bato, ele é muito pra conta daquilo que sempre sonhei Não quero ser aquele Dom Juan, viver não sou noite e achar que sou rei Agora minha balada é curtir sem medidas com quem me quer ver Eu sou feliz e pão, arrocha, beripão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás e não volto já mais pão, pão, pão Eu sou feliz e pão, arrocha, beripão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás e não volto já mais pão, pão, pão Eu sou pontual 779986 1517 ou 7398126 0078 DJ Produções Ela tem condições, eu não tenho muita não Foi criado um embargo pobre, ela nas tentação Colégio particular, quando o público de cada As vidas opostas, sem propósito, se cruza Mas quando o amor é quem chega, não tem classe em cor Ela é loura de olho azul e eu negão cantor Mas se ela quer assim, desde sempre eu me exposto Eu não posso te dar tudo, mas te darei tudo que posso Hoje sei que ela é só minha, já tá na minha fita Minha loura delícia, ela é top de linha Pra mim ela é só brilha, o sabor que me excita O cheiro que traz a rima, que me faz e me anima Uma vida sem preconceito é muito melhor Ela tem condições, eu não tenho muita não Foi criado um embargo pobre, ela nas tentação Colégio particular, quando o público de cada As vidas opostas, sem propósito, se cruza Mas quando o amor é quem chega, não tem classe em cor Ela é loura de olho azul e eu negão cantor Mas se ela quer assim, desde sempre eu me exposto Eu não posso te dar tudo, mas te darei tudo que posso Hoje sei que ela é só minha, já tá na minha fita Minha loura delícia, ela é top de linha Pra mim ela é só brilha, o sabor que me excita O cheiro que traz a rima, que me faz e me anima Ela é só minha, já tá na minha fita Minha loura delícia, top de linha Pra mim ela é só brilha, o sabor que me excita O cheiro que traz a rima, que me faz e me anima Na moradeira, vai pra balada de segunda a sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Mas eu que cita solteira Não leva nada, sebra a vida é uma zoeira Mas é que hoje amanheceu e ela acordou disposta Olhou no celular e já chegou uma resposta Suas amigas falando que hoje tem Sem dúvidas é a frase que ela mais gosta Ela se mostra novinha do sorriso Que é lindo de aparelho Indecisão no patrão se vai de rosa ou vermelho Se quer marcar com ela um conselho É mais de quatro horas na frente do espelho Na moradeira, vai pra balada de segunda a sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada, se era a vida é uma zoeira Na moradeira, vai pra balada de segunda a sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada, se era a vida é uma zoeira Mas é que hoje amanheceu e ela acordou disposta Olhou no celular e já chegou a resposta Suas amigas falando que hoje tem Sem dúvidas é a frase que ela mais gosta Ela se mostra novinha do sorriso que é lindo de aparelho Indecisão no batom se vai de rosa ou vermelho Se quer marcar com ela o conselho É mais de quatro horas na frente do espelho Na moradeira vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Na moradeira vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Relaxa e vem, vem, que tá tudo bem Relaxa e vem, vem, que tá tudo bem Mais lábios então no meu marém Sinta-se bem Quando esse é nosso a vem cá Sou todo seu me beija Ela diz, passa olhando pro iPhone Eu tímida demais, mas sei que quer saber meu nome Perguntou pras amigas quem é aquele homem Unido, todo lindo, querendo meu telefone Manda mensagem pra mim, dizendo que está afim Você tem vergonha de chegar, mas gostou muito de mim Quer marcar de se encontrar, de conhecer meu filho A boa tendência é pedir, vem aqui se vai rolar Relaxa e vem, vem, que tá tudo bem Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harem, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu me beijar Relaxa e vem, que tá tudo bem Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harem, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu me beijar Ela diz, passa olhando pro iPhone Eu tímida demais, mas sei que quer saber meu nome Pergunta pras amigas quem é aquele homem O único, todo lindo, querendo meu telefone Manda mensagem pra mim, dizendo que está afim Você tem vergonha de chegar, mas gostou muito de mim Quer marcar de se encontrar, de conhecer meu filho A boa tendência é pedir, vem aqui se vai rolar Relaxa e vem, vem, que tá tudo bem Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harem, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu me beijar Relaxa e vem, que tá tudo bem Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harem, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu me beijar 77-99-186-1517 ou 73-981-26-0078 BJ Produções Tchau 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 Tchau